Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Eu vou fazer um vídeo agora contando pra vocês como é que eu, depois de 10 anos de comércio, eu larguei tudo isso, larguei toda essa preocupação, deixei de lado, e comecei a trabalhar em casa, no meu escritório, que é esse ambiente aqui, mas também pode ser o mundo, e comecei a trabalhar pela internet, ganhar dinheiro, ter liberdade, ser mais bem remunerado e correr muito menos risco. A gente tá vivendo hoje a pandemia, a gente tá em agosto de 2020, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas fica comigo aqui até o final, porque eu vou te contar essa história, e assim, essa história pode ser que te ajude, tá? Porque um ano atrás eu tava completamente desesperado, sem saber o que eu ia fazer, sem saber como recomeçar, e através desse novo modelo de negócio eu consegui dar a volta por cima. Só pra você conhecer um pouquinho da minha história, eu moro no Rio de Janeiro, tá? Eu trabalhei 10 anos como comércio, tive 3 lojas de morro infantil, muita correria, cara, muita loucura, funcionário, tive loja em shopping, quem é de comércio sabe do que eu tô falando. Se você é novinho, assim, nem entrou no mercado de trabalho, saiba aqui, assim, que existem opções hoje pra você disponíveis, que quando eu tinha a sua idade isso não era possível, tá? Então existe um mundo novo aí que muita gente não quer enxergar, tá? E a pandemia, ela veio aí pra poder fazer as pessoas se questionarem e acelerar esse processo, dizem que acelerou em 5 anos, né? E essa crise, ela foi ocasionada, de certa forma, pela internet, digamos assim, tá? O Brasil, desde 2014, ele tá vindo de uma crise crescente. E essa crise não é só econômica, não é só política. Essa crise é uma crise, é uma mudança de paradigma. Como assim? Antigamente as pessoas achavam que pra elas poderem ter um negócio, elas tinham que ter um espaço físico. Uma loja, um comércio, uma sala comercial, funcionários. E hoje em dia, com automação e com a internet, você consegue, você em casa, você consegue comprar um tênis, você consegue comprar um produto que vem da China. Dentro da sua casa, você recebe em casa. E tem pessoas que têm escritórios em casa, como eu tenho hoje, graças a Deus. Não preciso mais de uma estrutura física. E a estrutura física, ela quer dizer que quando o vírus é primeiro, você tem a obrigação já, no comércio tradicional, de você pagar o aluguel de espaço, de pagar um condomínio, de pagar funcionários, luz, internet, enfim, toda uma série de contas que você adquire antes mesmo de saber se você vai vender ou não. E que hoje na internet você é capaz de montar isso tudo. Então deixa eu te contar como aconteceu. Em 2014 eu tinha três lojas. Veio essa crise, a crise foi progressiva. É que nem aquela água do caranguejo, que ela vai esquentando aos pouquinhos e não faz ele pular. E eu fui resilientemente suportando, suportando. Só que chegou uma hora que estava insustentável. Ou seja, tudo que eu movimentava, tudo que eu vendia, não era mais suficiente para pagar as contas e ainda gerar lucro. Ou seja, estava com um problemaço na mão. Se é isso que você está passando hoje, cara, então fica comigo aqui. Porque, cara, foi difícil para mim, tá? Então chegou uma hora que eu via que num corredor de shopping tinham 100 lojas, quase todas fechando. Todo mundo desesperado, todo mundo amarrado em contratos. Isso é outra coisa ruim de quem tem negócio. Enquanto tinha uma pessoa lá no corredor, no mesmo shopping que eu, que não parava de entrar e sair gente da loja dele e não parava de sair pacotes, caixas, embrulhos. Eu via um correio pegar e levava muitas caixas. Aí eu comecei a me atentar que existiam outras formas de vender, além do atendimento presencial. Eu comecei a estudar esse mercado. Já sou casado, tenho filha. E você sabe que para um pai de família, tomar a decisão de mudar, de recomeçar é muito difícil. Depois de passar de um ano, tudo deu certo, graças a Deus. O que eu fiz? Eu fechei minha loja. Não estou falando para você fazer isso, mas estou falando para você se atentar, porque quando eu fechei minha loja, eu não tinha começado uma transição ainda. Essa transição aconteceu meio que de forma brusca, porque estar aberto para mim era prejuízo. Então se eu posso te falar uma coisa, eu digo que comece a construir seu poço antes de sentir sede. Não espera estar em uma situação ruim para você buscar outra coisa. Até porque o negócio digital, o mercado digital, ele pode te ajudar, como ajudou esse meu vizinho lá do comércio, a ter mais clientes que vêm demais de ter o seu comércio físico. Então existem várias, assim, você pode adaptar esse modelo a vários tipos de negócio. E eu resolvi fazer o quê? Como eu passei por tudo isso, e depois de um ano hoje, eu já posso falar, há um ano exatamente porque eu renovei agora a minha hospedagem. Eu posso falar para você que foi uma ótima escolha que eu fiz ter feito essa troca. Mas você não precisa fazer essa troca. Ou se você está começando, se você está começando a buscar o seu primeiro emprego, você não precisa chegar no momento de precisar compulsoriamente e obrigatoriamente fazer essa transição. Faça isso com calma, tá? Então 10 anos antes de ter o meu comércio, eu trabalhei 10 anos com cartacinada. Cara, eu ia de carro, ou então eu ia pegar o ônibus eventualmente, ficava uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. A troca do meu chefe, você vende a tua hora, ou seja, você tem que estar lá 8 horas da manhã, e sair às 6, 7, 8, dependendo do horário. Às vezes você leva o trabalho para casa. É fácil também porque você fecha a tua gavetinha, está tudo certo ali, o problema não é teu, o problema é do dono da empresa. Mas isso acaba sendo uma vida medíocre, ou seja, medíocre no sentido de mediana, limitada. Ou seja, você não vai no restaurante que você gosta, você não come a comida que você quer, você não faz as coisas na hora que você quer, você não viaja para onde você gostaria, você vai fazendo o que você pode e ficando ali, fazendo aquele equilíbrio no cheque especial. Um dia eu me enchi o saco quando minha filha nasceu, já foi a primeira mudança, abri um comércio. Isso foi em 2009, 2010. Quando eu abri minha loja, cara, naquela época o comércio ainda funcionava, as pessoas tinham medo de comprar pela internet. Foi a transição meio que harmônica. Então as pessoas tinham internet, mas tá, tudo bem, tinha meu comércio, vendia, vendia bem, vendia bem legal nesse período. Mas o comércio traz preocupações que você não quer. O que é isso? Para você ser empreendedor, você tem que ser um cara que esteja disposto a correr riscos calculados. Que seja um cara que queira arriscar. E é risco mesmo que eu estou falando. Por quê? Porque você contrata um funcionário sem saber se ele vai produzir, você fecha um contrato de aluguel de 5 anos sem saber se vai dar certo. Você compra produtos da fábrica sem saber quais vão vender, se vai vender bem. Você pega crédito, giro no banco sem saber se vai conseguir pagar. Então assim, é tudo feito baseado em empreendedorismo, ou seja, você querer dar certo. Ok. Cara, começou muito bem. Depois de um período, a partir de 2014, quando vieram aquelas... Anota isso, cara, isso é importante. Quando começaram aqueles grupos de compras coletivas, né, Groupon, Peixe Urbano, entre outros, as pessoas, por terem um benefício muito grande e o risco baixo, né, ou seja, vão pagar, sei lá, um sushi japonês custava 100 reais, sei lá, ela pagava 39 reais para comer o mesmo sushi, as pessoas falavam, ah, vou arriscar. Então elas começaram a comprar, começaram a ver que dava certo e começaram a perder medo de comprar pela internet. As tecnologias avançaram, o smartphone avançou, a velocidade de conexão avançou, a qualidade dos sites avançou e as pessoas simplesmente começaram a perceber que era mais vantajoso comprar pela internet porque era mais barato, ela tinha mais opções, mais comparativos, uma variedade maior de produtos com preço menor e não precisavam sair de casa, gastar dinheiro com estacionamento, pegar trantos, arriscar na rua, né. Foi tudo junto, acontecendo. Então veio a crise. As pessoas acham que crise é crise política, crise econômica. Não, a crise econômica, ela vem, ela está acontecendo justamente pela migração de um comércio tradicional físico para um comércio virtual. Ah, mas todo mundo vai ser do comércio virtual? Não, porque vai continuar existindo comércio físico, porém com menos demanda. Ou seja, tem pessoas que compravam numa loja e agora vão comprar pela internet. Só que a maioria das pessoas estão comprando pela internet e estão esvaziando o mercado e a quantidade de lojas que tinha, no mercado aquecido que não mais está aquecido, fez com que o mercado mudasse de forma brusca, assim, em 2016, 17, 18, 19, é como se o comércio tivesse mudado totalmente. O comércio, que é uma coisa que já funciona há mais de 2 mil anos, em 4, 5 anos mudou de forma abrupta. Quem se adaptou, ganhou muito dinheiro, está ganhando muito dinheiro. Quem está resistente, quem não quer enxergar, quem não tem tempo porque está na operação para se renovar, cara, está sofrendo, sofrendo mesmo. Ou seja, o cara tem que arcar com custos e não tem mais o lucro, não tem mais o dinheiro movimentando ali e o cara está se endividando. É o que aconteceu comigo. Então eu chutei tudo e fui trabalhar no marketing digital, digamos assim. O que é isso? É um mercado de infoprodutos. Você pode trabalhar como produtor ou você pode trabalhar como afiliado, ou seja, vendendo um produto de terceiros. Mas o que é um infoproduto? Eu tenho outros vídeos aqui no canal, sugiro até que você acompanhe, me segue aqui no canal, para você poder entender melhor o que é esse universo. Por quê? Porque como eu vi, passei pelo sofrimento que eu passei, de ser obrigado a mudar, eu não abri minha loja achando que eu fosse fechar, mas eu fui obrigado a mudar porque não funcionava mais. Então assim, como eu estou vendo que isso é algo que tem muitas pessoas que estão passando hoje por um, estão na correria, estão na loucura, eu mesmo estava na roda do hamster, que eu botei até na capa do vídeo, eu estava na loucura, eu trabalhava na operação, não tinha tempo para mais nada, não tinha tempo para ganhar dinheiro, ou seja, não tinha tempo para pesquisar novas tecnologias, novas formas de vender. Eu estou fazendo aqui um curso gratuito, totalmente gratuito, nesse meu canal aqui, que é onde eu ensino tudo. E eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição do meu curso, que são quatro aulas, que eu ensino para você que caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é isso, eu te ensino totalmente o que é esse mercado, como é que você pode entrar, começar nesse mercado, como é que você pode aprender, e como é que você pode realmente ganhar dinheiro, e ter liberdade de coisa que em outros mercados eu não tive. Eu não tinha liberdade com carteira assinada, e eu muito menos tinha liberdade com o mercado, o comércio que eu tinha, comércio físico. Por quê? Porque você tem funcionário, mas se você não tiver junto com o funcionário, motivando, auxiliando, a operação trava na hora. Eu não tinha uma operação que funcionava sem eu estar presente. E se você tem uma operação, que tem funcionário, tem tudo, tem gerente, mas precisa de você para acontecer, você não tem um negócio, você tem emprego, só que é um emprego com CNPJ. Negócio mesmo é algo que funciona, um negócio saudável, que funciona sem a tua presença. Ou seja, você tem um negócio, você viaja, você fica 15, 20 dias fora, só pelo celular, e quando você volta está tudo funcionando, o dinheiro está entrando na conta, a mercadoria está chegando, você está vendendo. Se você é um dentista e quando você viaja, um advogado, um médico, você viaja há 20, 30 dias, e quando você volta está tudo um caos, porque você não atendeu e não ganhou, então, assim, abre o olho, porque eu vou te ensinar aqui como é que você muda isso. Então, eu tenho um curso grátis, que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Eu tenho o meu canal, que eu vou pedir para você seguir. E se você achou interessante isso, eu vou deixar aqui o link do meu amigo Alex, que ele explica também mais a fundo, que ele é um empreendedor, que ele tem muita experiência nesse mercado. Eu aprendi com ele, e eu estou repassando os passos, a jornada que eu segui, para que você possa seguir a sua jornada também. Então, seguindo o link da descrição aqui, eu vou deixar um vídeo dele, porque ele vai explicar um pouquinho melhor o que eu estou explicando aqui. Mas não deixe de se inscrever no meu curso gratuito, porque é gratuito, gente. O que eu vou ensinar aqui, eu poderia tranquilamente ensinar no curso pago, o que seria bem caro. Por quê? Porque isso transforma vidas, tá? Ou seja, o que eu ensino aqui é algo que, assim, você pode passar a ganhar um valor, de repente, maior do que você ganha como carteira assinada, bem maior. E muito maior, inclusive, às vezes, com o comércio seu. Ou multiplicar os ganhos do seu comércio. Ou seja, se você fatura X com o teu comércio hoje, do jeito que está, e aquele X ali, quase com custo, né, que provavelmente está assim, eu vou te ensinar a ganhar 2, 3, 4, 5, até mais, né, dependendo do seu desenvolvimento, há mais do que você já ganha, do que você já está acostumado a ganhar. Esse canal, na verdade, eu construí para poder ajudar pessoas, porque eu sofri na pele o que muita gente hoje está sofrendo e está se achando, assim, sem saída. Se você está desempregado, ou se você é de comércio, é empresário, e sua empresa, de uns tempos para cá, parou de funcionar, eu vou te mostrar o porquê que parou de funcionar e como é que você pode solucionar isso. Porque isso mudou minha vida de verdade, e eu acredito que isso possa te ajudar a mudar a sua vida também. Mas para você conseguir isso, você tem que querer buscar mais, e sim, eu posso te falar que o teu sucesso está um pouquinho além das tuas zonas de conforto. Eu resolvi fazer esse curso, porque nos vídeos que eu faço no meu canal aqui, né, eu recebo muitos comentários de pessoas que não entendem muito, e eu quero te explicar tudo, cara, completamente tudo que eu aprendi nesse um ano e que transformou a minha vida, que pode transformar a sua vida também. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, deixa o seu like, deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.